E aí, tudo certo? Hoje vamos dar sequência aqui à nossa série de vídeos onde eu conto histórias, curiosidades, acontecimentos, perrengues da minha carreira, da minha vida musical. E hoje eu vou contar sobre a minha entrada no Sepultura. Foi um evento que aconteceu em 2011, na época eu tinha apenas 20 anos de idade. Naquele momento, eu tocava em outras cinco bandas. Eu fazia parte da banda de apoio do vocalista André Matos, do Glória, Yavé 2, Acla. E eu também fazia gravações em estúdio, na sua maioria gravações de música sertaneja e pop. E o Sepultura teve dois momentos que eles tiveram contato com a minha música, que eles me viram tocando. O primeiro momento aconteceu em janeiro de 2011, nos Estados Unidos. Eu fui para lá para fazer uma clínica, um workshop, numa escola de música que se chama MI, Musicians Institute, que fica em Los Angeles. Até foi um workshop que eu fiz com meu parceiro, meu irmão, Aquiles Prister. E nessa ocasião, não foi nenhum integrante que me assistiu tocando. Foi um integrante da equipe técnica do Sepultura, um engenheiro de som, Stanley Soares. Ele trabalhou com Sepultura por muitos anos. E eu não sei porquê, eu não me lembro ao certo o que aconteceu. Ele estava com os amigos e ele foi me assistir. Foi assistir aos brasileiros tocando, eu e o Aquiles. Enfim, até naquele dia, eu não conversei com ele. A gente não teve nenhum contato, mas ele guardou essa informação. Ele guardou ali o que eu tinha feito, o que eu tinha tocado. Enfim, passou isso daí. Daí aconteceu o Rock in Rio, em 2011. Rock in Rio Brasil mesmo, foi a volta do Rock in Rio. E eu toquei com o Glória nessa ocasião. E até teve aquele lance que o Sepultura e o Glória acabaram tocando no mesmo horário, ao mesmo tempo, no festival. Teve um incidente no palco Sunset, onde o Sepultura tocaria. Houve um problema com o sistema de som, o PA. Então, o show deles atrasou. E aconteceu que as duas bandas tocaram simultaneamente. Lembro que até na época houve uma grande discussão por parte dos fãs, do Glória tocar no palco maior, de Sepultura no palco menor. Mas tinha também a proposta do Sepultura, daquela apresentação em si, fazer uma apresentação com o tambor do Bronx, que seria algo diferente. E o Glória foi uma aposta do Rock in Rio, uma banda nova de metal tocando. Enfim, e meio que por esse fato, por essa ocasião, o Sepultura me assistiu tocando. Depois do show, eles assistiram alguns vídeos do Glória, assistiram ao meu solo. Eu fiz um solo também nesse dia. Vocês podem até conferir aqui no YouTube. Está disponível aí a Loya Rock in Rio. E logo depois do Rock in Rio, passou ali, acho que duas semanas, duas, três semanas, o Sepultura me contactou, a empresária do Sepultura, perguntando se eu tinha interesse em fazer um teste para a banda. O Jean estava saindo, né? E enfim, eu tive ali cerca de uns dez dias, uma semana, assim, para aprender dez músicas, para praticar dez músicas. Eu já conhecia muita coisa do trabalho do Sepultura. É impossível você crescer no Brasil sendo músico, tocando metal e nunca ter tocado o Sepultura, ou até mesmo ter sido influenciado pelo Sepultura. Então, eu fui sempre diretamente influenciado pela banda, sabia tocar algumas músicas, mas foi aquele momento de passar o pente fino, de realmente me atentar aos detalhes. E além disso, além de aprender as músicas em si, as notas, o que eu tenho que tocar na batera, tem o espírito da banda, a intenção, a energia que as músicas possuem. Então, também é isso, saber absorver a mensagem da banda. Eu acho que é até um trabalho mais complexo, que às vezes as pessoas não se ligam muito nisso. Então, é entender aquilo ali, observar as letras, a intenção de, em partes que a música acelera, em partes que a música ralenta, enfim, escutar realmente, não só com os ouvidos. E foi isso, daí fui lá, fazer o teste, foi num estúdio em São Paulo, e eu levei minha batera, estava extremamente nervoso, e um fato curioso é que eu não lembro de muita coisa que aconteceu nesse dia. Eu acho que pelo fato da adrenalina estar muito alta, né, meio que rola um apagão, assim. E eu toquei com os caras, super nervoso, não lembro de quase nada, e eu lembro, assim, que a gente nem tocou todas as músicas, e o Andréas parou e falou, não, é isso daí, tá certo, vamos aí conversar, vamos ver, meu, você tá na banda, assim, não rolou tipo um, não, meu, você tá na banda, parabéns, uma festa. Não, foi tipo um, bem assim, algo bem reto, direto, rápido, assim, não, mas beleza, tá na banda, e aquilo pra mim foi um choque, né, eu realmente, eu fiquei assim, eu não, também não demonstrei muita reação, porque na minha cabeça tava tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? E até um fato curioso, até meio, não vergonhoso, né, mas o que mostra, assim, a minha preocupação com as outras bandas que eu tocava na época. Minha primeira reação foi falar pro Andréas, meu, sensacional, cara, foi a maior coisa que já aconteceu na minha vida, mas tem um porém, tem um mas, né, eu preciso conversar com as minhas outras bandas, eu preciso avisar o pessoal, eu não sei como que vai ser isso, né, eu sempre com essa preocupação extrema com as pessoas que trabalham comigo, e eu fui falar com todo mundo logo na sequência, e ao mesmo tempo a gente já começou a ensaiar com Sepultura, né, eu ia assumir as baquetas logo na próxima turnê, a banda já teria uma turnê ali depois de duas, três semanas do meu teste, seria uma turnê na Europa, é uma turnê que se chamou Thrash Fest Classics, seria uma turnê conjunta com Exodus, Destruction, Mortal Sin e Rhythm, é uma turnê só tocando os clássicos do Thrash Metal, então seria só Beneath The Remains, Arise e Chaos AD, assim, músicas rápidas, muito complexas, várias partes, eu lembro que foi uma loucura, porque antes de eu viajar, eu já estava marcado, né, de gravar o CD, o álbum com o Glória, o álbum Renascido, então eu estava ensaiando com Sepultura, aprendendo todas essas músicas e ainda gravando o álbum Renascido do Glória, e aconteceu, deu tudo certo, a gente ensaiou, fui para a Europa, o primeiro show foi num festival na Alemanha, era um festival ainda com mais bandas, além desse pack, né, que tinha sido montado para Thrash Fest Classics, e foi assim, um show meio que, para mim, foi muito ruim, foi péssimo, porque a gente não teve como passar som, teve nem, cara, nem pude tocar na batera antes de me apresentar, né, e eu estava super nervoso, adrenalina lá em cima, né, então, assim, não foi um show bom, estava, para mim, foi assim, uma catástrofe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E só que daí, durante a turnê, eu fui me ajustando com o som, com a batera, com a banda, e ali no terceiro, quarto show, já estava tudo muito bem encaminhado, né, mas foi isso daí, essa foi uma experiência única, experiência de vida, e até a próxima, vou pensar o que eu falo, o que eu vou contar aí nos próximos vídeos, se você tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo, tá, escreva nos comentários, que eu leio praticamente todos, e é isso daí, forte abraço, até a próxima. E aí